Tocava a gaita a ponto E às vezes ia pra bateria ali Depois que o Chita saiu, ele assumiu a bateria Mas tocava a gaita a ponto Ele, um baita de um parceiro também Faleceu bem cedo, morreu cedo E aprontava lá pros velhos Pá, aprontava Pegava a portinha da carga do ônibus O Abílio dormia ali O ônibus sem ar naquela época, imagina 1980 e tantos E um dia ele separou dois galos Pegou pelas asas Abriu a portinha da carga Que tava o Abílio lá dentro E meteu aqueles dois galos Lá pra dentro e fechou a porta E o tendel O tendelzão lá dentro Daqui a pouco a porta Meteu o pé na porta, jogou os galos de volta Mas depois era certo que sobrava pra nós Meu Deus do céu Aí tocamos cinco horas, era cinco horas de baile Aquela época Vamos dormir Feitão na cama Cara, eu não sei de onde é que eles acharam Eles forraram as duas camas A minha e a do Maurício A minha eu não sei porquê, né Forraram de urtiga as camas Arbaridade Pense o calor que tava E eu acho que nem lembro se depois do baile Tinha banho ou não tinha Sim Cara, deitamos na cama Foi assim, a questão de segundos Pra nós levantar e não conseguir dormir Era um calorão Não tendo ar O cara tava só de cueca Puro vergão nas costas de urtiga Mas era bom Era bacana Meu Deus do céu Baile pegou pesado, né Isso, mas nós aprontávamos Os galos viram em nada também, né Nós aprontávamos pra eles ali Que Deus Capaz Nós era terrível Tchau, tchau, tchau Obrigado.